Oi gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano e na videoaula de hoje eu vou explicar pra vocês as atividades de história do sétimo ano da videoaula 7, que o tema foi a colonização portuguesa na América. Vamos lá então, vamos entender o que vocês tem que fazer em cada exercício. Na atividade número 1, eu quero que vocês expliquem o que levou a coroa portuguesa a iniciar a ocupação e colonização do território conquistado na América. O que eles encontraram aqui, na América, que fez esses portugueses ficarem aqui a explorarem, a ocuparem esse lugar e buscarem lucro, riqueza pro seu país. Na atividade 2, eu quero que vocês expliquem por que o açúcar foi escolhido pelos portugueses pra ser a principal mercadoria produzida na colônia. E que atividades econômicas passaram a ser desenvolvidas depois, no interior da colônia, pra contribuir com a produção do açúcar, com a expansão do território, né, de buscar mais terras, explorar mais o território português na América. Na atividade 3, eu quero que vocês observem o mapa ao lado e me expliquem o que foram as capitanias hereditárias. Como que eram os direitos e deveres das pessoas, né, dos capitães do natalho, das pessoas que viviam nas capitanias hereditárias. E por que que nesse mapa tem duas faixas pintadas de verde, Pernambuco e São Vicente, que aconteceu nesses dois lugares, que diferenciaram eles dos demais, das outras capitanias. Na atividade 4, eu quero que vocês me expliquem o que era o governo geral, quando que ele foi implantado, que lugar que foi escolhido pra ser a sede desse governo geral, e como que eram tomadas essas decisões. Na atividade 5, eu quero que vocês me expliquem o que eram as câmaras municipais na América Portuguesa, quais que eram as atribuições delas aqui na colônia, e se havia democracia. Será que todo mundo poderia fazer parte das câmaras municipais? Todo mundo poderia tomar decisões do que era melhor pela vila? Ou não? Tinha diferenças sociais, grupos discriminados, grupos privilegiados? Falem sobre isso pra mim, então, na 5. Na 6, eu quero que vocês me expliquem quais que eram os espaços que tinham nos engenhos. Como que esses espaços eram utilizados? Que trabalhadores existiam no engenho? Como eles eram tratados? Que funções eles faziam? Então, me expliquem a rotina de um engenho. E na 7, então, eu quero que vocês me falem sobre os objetivos da Companhia de Jesus da América. Pra que serviam? Qual era o trabalho desses jesuítas? A coroa portuguesa, o governo português, apoiou os jesuítas? E os colonos, como eles viam o trabalho dos jesuítas? Bem? Mal? Brigavam com eles? Enfim, eu espero que vocês tenham curtido, entendido o que deve ser respondido em cada exercício. Respondam com atenção. Me enviem pra correção dos nossos meios de comunicação, como vocês já conhecem. Que é o e-mail, hermano-hms.com.br Ou então pelo nosso grupo de história no WhatsApp, no Facebook. Fico aguardando, então, a atividade de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.